Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma pizza maravilhosa de mussarela e presunto, então vem comigo, roda a vinheta! Então vamos aos ingredientes, vamos começar pelo ingrediente da massa, que vai ser batida no liquidificador, que é bem mais simples e bem mais fácil, então aqui a gente vai acrescentar dois ovos inteiros, depois vamos colocar uma xícara de óleo, colocar os líquidos primeiro, tá bom? Depois a gente coloca os secos e aqui vamos acrescentar duas xícaras de leite, para quem não me conhece meu nome é Isa e já se inscreve no canal, uma colher de sopa de sal e vamos colocar também uma colher de sopa, ai meu Deus, já derramei tudo aqui em mim, uma colher de sopa de fermento, essa tampinha é a mesma coisa de uma colher de sopa, tá gente? Então não fique assustado. E vamos acrescentar agora os secos, vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo e rezar para o meu liquidificador bater, né? Porque a última vez ele não quis bater. Vamos ver. Bora bater tudo por uns dois minutinhos, tá gente? É porque não pode bater muito por conta que já foi colocado o pó royal, né? Então não vamos bater muito não, só uns dois minutinhos já tá bom. Gente, essa massa vocês não tem noção, a massa fica muito leve, muito leve. Ó, vai tirando os que ficou grudado aqui, ó, não deixa grudar, tá? As massas ficam embolotadinhas, tudo sequinho assim nos cantinhos, mas gente, pelo amor de Deus, cuidado. Nada de colocar a colher no meio, porque a hélice pode puxar a colher e aí já viu, né? O prejuízo, o acidente. Então, como eu tava falando sobre essa massa, ela é bem leve, bem leve, gente. A gente come assim, parece que não tá sentindo a massa, sabe? Ela fica muito fina, muito gostosa e muito leve. Aí, numa forma untada, eu untei a minha com óleo e farinha de trigo, uma forma de pizza. A altura da minha forma é um dedo, acho que um centímetro a dois de altura. aí a gente coloca a massa toda dentro da forminha e vai espalhando. Eu não espalhei com a colher, eu preferi ir rodando ela assim, pra ela ficar bem uniforme, bem certinha, não ficar marcada com marca de colher. Gente, eu vou deixar no forno apenas 20 minutos, no forno a 180 graus, tá? Bom, já se passou os 20 minutos, ela ainda está quente e eu já vou colocar os ingredientes, tá? Vou começar com um sachê de molho de tomate. Pode espalhar bem espalhadinho. Eu gosto bastante, mas aí você põe a quantidade que você quiser, porque é recheio, né, pessoal? Quem gosta bastante, põe bastante, vai ficar aquela pizza maravilhosa, muito bem recheada. Quem não gosta de molho de tomate, põe pouco. Eu amo, como até puro. A gente dá uma espalhadinha pra ficar bem uniforme, bem em todos os cantinhos, né, bem espalhadinho. Gente, mostra pras amigas, compartilha esse vídeo. Nunca mais vocês vão querer comprar a pizza fora de casa. Vocês vão começar a fazer a própria pizza de tão gostosa que fica. Eu vou colocar agora o presunto. Eu comprei, gente, 300 gramas, mas eu não usei tudo. Eu usei só nove fatias de presunto. E aí, vocês colocando nesse esqueminha aqui que eu tô mostrando, ó, faz nesse esqueminha. Quando você cortar a pizza em oito pedaços, vai ficar certinho o presunto, o queijo, o tomate, cada um no seu pedaço, tá? Então, faz bem certinho assim esse esquema que vai dar super certo. E deixem nos comentários o que vocês acham de fazer a própria pizza, o que vocês acham de eu trazer mais pratos assim. Porque a única coisa que não tá saudável aqui é só a massa, porque o resto, gente, tá tudo saudável. Então, pode comer à vontade. Coloque aí nos comentários o que vocês acham e me dê sugestão de outros pratos pra mim tentar fazer, tá bom? Que eu vou responder todo mundo. Eu faço questão de responder todo mundo. Eu pego várias dicas que as inscritas deixam aqui nos comentários e colocamos em prática. Aprendemos todo mundo junto, entendeu? Eu amo fazer essas coisas de massa, falou que é massa, eu sou suspeita, adoro. A mussarela eu coloquei dez, tá, gente? Porque eu coloquei só mais uma fatinha no meio, mas a regrinha é a mesma. Agora, eu vou colocar os tomates. Com dois tomates eu consegui fazer, porque são oito rodelinhas, né? Eu coloquei assim em volta e vou colocar duas no meio. Então, dois tomatinhos já dá, tá? Já dá, dois tomates médio. Não precisa ser nada exagerado. Vou colocar também a cebola. A cebola é que, né, eu amo cebola e vou exagerar na cebola. Mas é como eu disse, né, pessoal, é ingrediente, é recheio. Vocês não podem mudar a quantidade na massa, mas no recheio fica a critério de cada um, né? Se quiser fazer metade de mussarela com metade de presunto, com metade de atum, metade de calabresa, Aí fica o gosto, né, de cada um. Gosta bastante de recheio? Põe recheio. Gosta de pouco recheio? Põe pouco recheio, entendeu? A azeitona também. No meu caso, eu preferi a preta, mas eu não vejo diferença nenhuma da preta e da verde. Se vocês têm e sabem alguma diferença, deixa aí nos comentários, porque eu quero saber a diferença de uma pra outra. Porque pra mim só é a cor. O gosto é a cor e o preço, né? Porque o gosto, eu acho a mesma coisa. Aí a gente vai espalhar as azeitonas pretas. Elas estão com caroço, tá, gente? Não comprei sem caroço. Comprei um sachêzinho de 250, acho que é a quantidade. Pouquinho só pra pizza mesmo, né? E aí você vai enfeitando assim, ó. Olha como tá ficando bonito. Tá ficando show de bola, gente. É minha primeira pizza. A outra pizza que tem aqui no canal foi meu marido que fez. E essa é a minha primeira. Orégano também. A mesma coisa. Eu sou apaixonada por orégano. Eu coloco orégano em qualquer lugar. Só porque eu tenho a impressão que o orégano tem cheiro de pizza. Onde eu sinto o cheiro do orégano me lembra pizza. Eu ponho no feijão, no arroz, eu ponho em qualquer lugar. Gente, tá ficando muito linda. E arrasei nessa pizza. Ficou maravilhosa. E tenho certeza que não vai sobrar. E agora vamos acrescentar um fio de azeite. Só não repare que o meu fio é bem generoso. Porque eu gosto muito de azeite. Bora pro forno de novo. Mais 20 minutos. E agora a hora da verdade. Fala sério. Meu Deus do céu. Eu não imaginava que era tão simples. Tão fácil. E eu gastava uma fortuna. Porque gente, aqui perto da minha casa é muito caro. Muito caro mesmo. E junta com o motoboy, com o guaraná. Não tem condições. Não tem condições. Então eu resolvi fazer. Bora experimentar essa delícia. Não tem nem como, né? Não saber o gosto que tá, gente. Maravilhoso. E a boca enche de água. Nossa, que delícia. Gente, a massa não dá nem pra sentir. Parece que ela derrete na boca igual ao algodão doce, sabe? Que tem aquele açúcar. Você põe na boca e ele desaparece. A massa tá igual. Leve, leve, leve. Façam. Vale muito a pena fazer sua própria pizza em casa. Não compro mais. E ponto final. E é isso. Pra quem gostou, deixa seu like. Compartilha. Deixa nos comentários aí da onde que vocês são. Da onde vocês estão me assistindo. E beijo. Beijo. Tchau.